E já chegou o dia do bem Eu acredito que você é a verdade para o bem E já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um bom, faça um pouco mais Se eu não vou trazer os braços, pedir que não é bonito Eu sou forte, que eu sou duro, que eu sei não, isso não é possível Uma balada de otimismo, de fé e de esperança Pode ser o que é preciso, na conversa da mudança E já chegou o dia do bem Eu acredito que você é a verdade para o bem E já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um bom, faça um pouco mais E já chegou o dia da paz 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 Lutando com a gente, vamo lá Que já chegou Um dia da paz Se você acha que já fez um bom Passou um pouco mais E já chegou Um dia do bem Um dia do bem Eu acredito que você deve acreditar no bem Acredite também Que já chegou Um dia da paz Se você acha que já fez um bom Passou um pouco mais E já chegou Um dia do bem Eu acredito que você deve acreditar no bem Acredite também E já chegou Um dia da paz Um dia do bem Se não acredito que você deve acreditar também E já chegou Um dia da paz Se você acha que já fez um bom Passou um pouco mais Um dia do bem 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 Uma delas E aí Para o ano Atoe Atoe E a ver se o O ano Sinti-num-lits-e-no A CIDADE NO BRASIL 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 E foi o primeiro brasileiro Que conseguiu ganhar um concurso tão importante no Japão E hoje ele completa 25 anos desse feito Que foi um dos mais importantes títulos para o Brasil E ele vai cantar a mesma música dele que o consagrou no Japão Então com vocês, o meu grande senpai, Choei Hirata A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço, um abraço. Tumai conto, vai ter que Kimi que imaneja so vai So I know, oi-de-do-se na Oh, a quaternil carly, Vai estar aqui, E o primeiro lugar, Ou seja, o primeiro lugar, É o primeiro lugar, E o mesmo lugar, Não há caminho, Ou seja, o segundo lugar, Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. O que você leva, leva o que é, sua amigua E o que você leva, sua amigua Aplausos